Tenho uma viagem a fazer Eu vou ver as estrelas brilhar Levo centilírios brancos Pra coroa de Monjá Que é Monjá As águas de manhã Que é Monjá Deixa as águas de manhã Salve o sol e salve a lua Salve as estrelas e salve o mar Salve os sete lírios brancos E a coroa de Monjá Salve as estrelas e salve o mar